Depois da repercussão do povo que se uniu pra construir a própria ponte que caiu porque o governo tava atrasado, o governador do Rio Grande do Sul resolveu fazer um vídeo explicando, até, de certa forma, desdenhando, dizendo que a ponte que a comunidade fez não é boa o suficiente. Por isso que o governo gastaria tanto, porque ele faria uma ponte muito melhor. É por isso que o povo daquela cidade teria que esperar alguns anos e milhões, né, pra ter uma ponte desse nível, né. Eu vou deixar um trecho aqui do vídeo do governador, e pra vocês, puxa sacos, não vierem dizer que eu tô manipulando o vídeo, depois que vocês assistirem, vão lá no Instagram do governador e assistam o vídeo completo, e dizem aí pra mim o que vocês acharam da atitude dele. Vocês devem ter acompanhado essa nova ponte que foi feita pela comunidade que se mobilizou pra mobilizar recursos em Nova Roma do Sul, sobre o Rio das Antas. E foi importante essa mobilização, inclusive, porque era uma solução provisória. O dinheiro público não poderia financiar a mesma ponte, nas mesmas condições daquela que foi levada. Vamos falar a verdade. Se o governo estivesse inaugurando com recursos públicos, nesse momento, uma ponte nas mesmas condições da ponte que foi levada pela enxurrada, muito provavelmente a gente tava recebendo questionamentos de órgãos de controle e da própria sociedade por fazer a ponte do mesmo jeito que a outra que não resistiu ao temporal. Aliás, a ponte é monovia, uma ponte de uma estrutura metálica, de uma via só, não passam dois carros ao mesmo tempo, em sentidos contrários. E ela tem outras questões que limitam o uso dessa ponte, que não faziam com que ela pudesse ser feita com recursos públicos. Já sabe que ele só veio agora da explicação, depois que a sociedade construiu a ponte, com as próprias mãos. Então, vamos lá.